Lentinho do pirulito, a novinha fica louca, 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 louca Desce o cometo na boca, desce o cometo na boca Desce o cometo na boca, desce o cometo Só mais, só mais, só mais Com o maletinho do pirulito, a novinha fica louca Lentinho do pirulito, com o paletinho do pirulito Cadê o paletinho, cadê o palito? Cadê o palito do pirulito? Cadê o palito do pirulito? A novinha tá maluca, tá louquinha de balinha, a novinha tá maluca, tá louquinha de ló ló Eee, metinho, checa, checa, checa Com o paletinho do pirulito, a novinha fica louca, desce o cometo na boca Louca, 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 louca Desce o cometo na boca, desce o cometo na boca Eee, metinho, checa Desce com o dedo na boca Desce com o dedo na boca Desce com o dedo na boca Com quantsound, opinham da falta Delta Luka, 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 Luka pois menina a pistola para aumentar seu cotidiano Alô Diego na segurança, estamos juntos Toda rapaziada que está fazendo a segurança da casa Toda rapaziada que está fazendo a segurança da casa Alô Jeff, a show Se os garçons de presente Todas as garçonetes presentes Um salve Para todas as garçonetes presentes Todos os garçonetes Alô todos os segurões da casa Juliás, Juliás Descubrindo na boca 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 Descubrindoени a keep Está Great Luka, 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 luka... Luka, 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 luka... E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto